Música Música Das meninas dançam o arreio dos meus olhos O céu mudado na terra Os meus olhos dançam as padeiras Das meninas mudam e a brilha Na arte suburbana As meninas bailando são os pés Levanta os olhos duros Tem que estar aqui no vento do sol E o meu espaço é o mundo bem lindo E o meu espaço é o mundo bem lindo E o meu espaço é o mundo bem lindo E o meu espaço é o mundo bem lindo E o meu espaço é o mundo bem lindo O que é isso? Obrigada.